A América Latina está sendo inundada pelo aço chinês. Como isso afeta a indústria da região? Nos últimos 20 anos, a China tornou-se a maior produtora de aço do mundo, aumentando sua participação de 15% no ano 2000 para 54% em 2023. Enquanto a produção da América Latina cresceu 4% desde o ano 2000, a da China cresceu em 693%. O que levou a essa produção massiva? O Estado chinês tem subsidiado suas empresas, reduzindo de forma drástica os custos de energia e insumos, sem exigir investimentos, lucros e, muito menos, padrões de qualidade ou ambientais. Tem também subsidiado as exportações, afetando o comércio em regiões como a América Latina. O resultado é um excesso de produção de aço extremamente barato e pouco sustentável. Enquanto em nossa região são emitidas 1,55 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de aço produzida, na China são 2,24 toneladas, 45% a mais. No ano 2000, a China exportava para a América Latina 80 mil toneladas de aço. Hoje, exporta quase 10 milhões de toneladas por ano, promovendo assim um processo de desindustrialização em nossa região. Essa situação tem graves consequências para as empresas produtoras de aço na América Latina, que não conseguem competir com o aço subsidiado da China e são obrigadas a suspender operações, enfrentar demissões em massa ou, até mesmo, fechar suas fábricas. O que a China está fazendo tem um nome. Dumping. É uma prática comercial em que um país vende produtos no mercado internacional a preço inferior ao de fabricação local. Para evitar isso, existem leis anti-dumping que os governos devem implementar para contrabalançar esse desequilíbrio e proteger as indústrias locais de práticas desleais no comércio internacional. A China é o país com mais denúncias de dumping do mundo. Apenas na América Latina, existem mais de 60 denúncias ativas, das quais mais de 60% são contra a China. Além disso, muitas de suas empresas não cumprem as regras rigorosas de transparência e compliance seguidas por seus concorrentes globais. Tais práticas desleais também afetam a concorrência e o funcionamento normal dos negócios. Portanto, precisamos que os governos locais intervenham com ferramentas de defesa comercial. Essas medidas devem servir como barreira para proteger o emprego de mais de 1 milhão e 400 mil pessoas em toda a região e uma indústria que promove o desenvolvimento socioeconômico, impulsiona outros setores econômicos e gera mobilidade social e oportunidades de trabalho. A indústria do aço na América Latina está diante de uma ameaça clara e direta que requer a busca colaborativa por soluções de curto prazo. Quais poderiam ser essas soluções? Adotar as medidas de comércio justo tomadas pelos Estados Unidos, Europa e, recentemente, o México, que aumentaram as tarifas de importação para 25%. Trabalhar em conjunto com os governos locais para melhorar a competitividade sistêmica dos países e da indústria na América Latina. Exigir padrões de qualidade e ambientais para as importações da China. Precisamos que os governos da região abordem a questão da China de forma responsável, rápida e eficiente. Pelas milhões de pessoas que compõem o ecossistema do aço na América Latina e pelos milhões de consumidores preocupados com o mundo mais sustentável.